Boa tarde galera Vou ensinar aqui pra vocês como é que coloca uma tatuagem numa pessoa Usando o Photoshop CS2 Primeiramente, abra seu Photoshop Selecione a imagem da pessoa na qual você deseja colocar a tatuagem e a tatuagem Bom, aqui está minha tatuagem e a foto da pessoa Primeiro você tem que colocar a foto, no caso aqui a borboleta Trazer ela pra dentro da foto da pessoa Então apertando V Ou clicando aqui na Move Tool Você vai poder mover ela pra dentro da pessoa Então, seleciona a foto da borboleta Clica com a Move Tool na borboleta Mantém pressionado o botão esquerdo do mouse E arrasta pra dentro da foto da pessoa Bom, aqui está a borboleta, ok? Se você quiser fazer a tatuagem colorida Você deixa ela do jeito que está Senão você pode pressionar Ctrl Shift U Pra deixar a foto em preto e branco No meu caso eu vou fazer em preto e branco Bom Depois de ter deixado em preto e branco Apertando Ctrl Shift U Você vai vir aqui em Layers Mudar de Normal Para Multiply Agora ficou transparente pra poder colocar na pessoa Apertando Ctrl T Você vai poder diminuir o tamanho da foto Então eu vou diminuir um pouco aqui a minha Bom, está aqui Ajeita mais ou menos onde você quer Vou dar uma clandinha Se você colocar aqui no canto em cima Vai aparecer pra você girar a imagem Mantendo pressionado você gira um pouco E dá um Enter Bom, a tatuagem foi colocada Bom Pra você dar zoom Você vem Segura Ctrl E vai apertando mais Até onde você quer Bom, você viu que o zoom não deu exatamente onde eu queria Mantém a barra de espaço pressionada Clica no botão esquerdo do mouse E vai arrastando Mantendo pressionado o botão esquerdo Você vai arrastando até onde está Bom, está aqui a sua tatuagem Vou dar um pouco mais de zoom Bom, a tatuagem não passa por cima do biquíni Então você apaga Clicando aqui com Apertando E Ou clicando na borracha Raise tool Você vai vir com o botão esquerdo do mouse E apagar, né A parte que está por cima do biquíni Com muito cuidado Com o botão direito do mouse Você muda o Hardness Ou seja Aquele embaçado que fica em volta Apaga mais suave Ou mais rígido No meu caso eu vou deixar aqui no mais forte No mais forte Que é para apagar O mais rápido possível Logo Bom É basicamente isso Está pronto a sua tatuagem Você tira o zoom Se você quiser deixar um pouco mais realista Você pode vir Aqui Em opacidade Diminuir um pouco A opacidade dela Para deixar um pouco mais transparente Bom Está pronto É basicamente isso Espero que tenham gostado Até a próxima videoaula Falou Tchau Tchau